NFC é uma tecnologia de troca de dados sem fio por aproximação entre dois dispositivos, e que pode ser utilizada para diversas finalidades, inclusive pagamentos. A pulseira com NFC funciona como o celular e o cartão. Ao aproximá-la de uma máquina de cartão é realizado o pagamento. Alguns emissores de cartão de crédito já disponibilizam modelos de pulseira para seus clientes. Entre as pulseiras mais conhecidas, temos, Santander Paz, BPP Tag, Visa Bradesco e pulseira Ourocard. É comum que a fabricante cobre pela pulseira. Além disso, na hora do pagamento, dependendo do valor, será necessário digitar a senha para confirmar a transição. O pagamento por aproximação tende a ser mais seguro, do que quando pagamos com dinheiro ou com cartão. Isso porque, você evita que furtem seu dinheiro e que seu cartão seja clonado. A cada transação realizada com NFC, é gerado um tipo de criptografia, ela protege os seus dados e, os do cartão. Além disso, essa tecnologia é protegida contra a duplicidade de pagamento. Se você, quiser saber mais sobre este e outros assuntos, acompanhe os vídeos do canal. Deixe seu like e inscreva-se. Tchau, tchau.